Hello, pessoas! Olha! Eu estraguei a minha parede Minha mãe deu um show quando ela viu Mas é provisório, tá? Não vai ser esse fundo do canal Não vai ser, não vai ser, não vai ser Só que meu pai ainda tá fazendo o meu fundo Então deve ficar pronto daqui a duas semanas, por aí E eu estava agoniada com o fundo branco atrás de mim, entendeu? Então eu precisava fazer alguma coisa Então eu fiz Então o vídeo de hoje, como vocês viram o tema Cinco coisas que todo mundo já fez Vem comigo! Primeira coisa que eu tenho certeza que todo mundo já fez Apagar a luz e sair correndo E o pior, se a pessoa só apagasse a luz e corresse Ótimo, ok Mas não Ela apaga a luz, corre Dez na cama, cobre a cabeça Encolhe as pernas com medo de alguma coisa pegar o pé dela Porque se isso não acontece com vocês, gente Eu acho que eu sou uma retardada Porque comigo acontece sempre, tá? Sempre Então comentem aqui se eu tô falando alguma mentira Segunda coisa Quando você tá esperando aquele filme da sessão da tarde Daí você... Isso acontecia mais comigo quando eu era menor Mas às vezes dá um distúrbio aqui Que eu até grito até hoje, né? Mas é gritar Quando vai começar o filme Tipo assim Que merda é essa? Desafinada Eu não consigo Eu não consigo emitir um som no ritmo certo, gente Mas é tipo isso, assim Calma, eu vou tentar de novo Tá bom, gente Mas é parecido com isso Quem fez sabe o que que é Como é o som que eu tô falando Terceira coisa Imitar a voz de robô no ventilador Vou demonstrar, claro, né? Mais ou menos assim Ou até fazer um clipe, né? Na frente do ventilador Assim, ó A Fabiola é muito linda Olê, olê, olá Eu chego lá E também tem... Ó, vou fazer um clipe agora Meu clipe É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonto inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Junta... Chega, chega Mas é mais ou menos isso Duvido que você nunca fez isso Pode até não ter feito um clipe Porque isso é uma coisa mais pra minha cabeça Que eu sou bem debmental mesmo Mas com certeza você já ficou na frente do ventilador falando, tá? Confessa aqui nos comentários Quarta coisa É... Sabe quando a sua mãe fala assim Eu não quero nenhum pio Tá ouvindo? E você faz o quê? Pio Duvido também que você nunca fez isso, gente Duvido Eu já fiz isso tantas vezes Faço até hoje Pra você ver minha idade mental Como é, né? Aí sua mãe fala Fabiane Eu não quero nenhum pio Eu vou lá baixinho Pio Pra mostrar que eu sou a melhor A superior Minha mãe tá aqui na sala Escutando o que eu tô falando Quinta coisa Tipo, quando a pessoa vai lá e fala assim Fabiane Um exemplo, tá lindos? Fabiane, pega um pouco de água pra mim Eu vou lá pegar a água Eu não consigo entregar o copo pra pessoa Sem antes dar um gole Não sei Parece que o copo que eu tô levando pra pessoa Me chama assim Tem alguma coisa Uma Coca-Cola Não sei Mas eu sempre tenho que beber um pouquinho antes Eu não consigo entregar o copo Sem beber um golinho antes Então vocês já sabem Se vocês me pedirem um copo de água Eu vou lá pegar pra vocês Mas eu vou beber um pouquinho antes Será que isso acontece com vocês também? Comenta aqui embaixo pra eu saber E não me sentir tão retardada assim E é isso, gente Cinco coisas que eu acho que é normal, né? As pessoas fazerem normal e anormal ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do fundinho também, tá? Que é simples Ainda tá chegando o outro Esse é só pra ficar um tempinho Mas pra ficar mais bonitinho pra vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo Do fundo Da iluminação Olha Que luz Eu não tenho idade mental, gente Sério Mas é isso Comentem se gostaram do vídeo Se foi verdade tudo que eu falei Não esqueçam de se inscrever no canal E, ah Todas as minhas redes sociais Ficam aqui embaixo Tá bom? Do meu vídeo Todas, todas, todas Aqui embaixo não Aqui embaixo No... No... Na descrição do vídeo Então é isso Não se esqueçam de se inscrever no canal Somos 1.400 pessoas Beijo E aí